Fala galera, um abraço para você, hoje é sexta-feira, 2 de abril de 2021, estamos começando mais um Abrindo Jogo, programa que você sabe aqui, temos as últimas do esporte sempre com comentários, com opinião, também com muita informação que é o mais importante e é claro, o bom humor que não pode faltar apesar de tudo e do momento que vivemos, hoje aliás um dia, a sexta-feira da paixão, é o dia da paixão de Cristo, em que você que acompanha aqui a programação da TV Horizonte sabe que temos uma programação toda especial nessa Semana Santa, que é a mais importante na caminhada de todo cristão, então continue com a gente, acompanhando aqui o Abrindo Jogo, para que você possa ficar bem informado, daqui a pouquinho eu vou trazer até aqui o que teremos em termos de programação da Semana Santa para você na TV Horizonte, tá bom? Bom, como eu disse, então aqui teremos os destaques em especial dos times da capital, aliás a capital única que fez bonito na retomada do Campeonato Mineiro foi o América, América foi ao Triângulo Mineiro e venceu o Berlândia, pelo placar de 2x1, colou no Atlético, empatou em pontos e pode passar, hein? No próximo domingo, caso o Galo tropece mais uma vez diante do próprio América, é o clássico da sétima rodada do Campeonato Mineiro, a gente vai comentar sobre isso, o Galo como eu disse, tropeçou, perdeu de virada para a Caldense, a veterana que este ano no Campeonato Mineiro fez barba, cabelo e bigode, venceu o Atlético, Cruzeiro e América, é isso mesmo, e a Caldense se credenciando muito forte a uma conquista das quatro vagas das semifinais do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro? Esse silêncio diz tudo, né? O Cruzeiro mais uma vez decepcionou, e olha, a decepção só não virou vexame porque o Fábio defendeu mais uma penalidade na meta cruzeirense, a gente vai abordar esse assunto aqui também, e fora do campo, gente, continua, a cada dia no Cruzeiro a coisa continua borbulhando e tem buchicho aí também de zagueiro que foi para a rede social cobrar do clube, o clube já se pronunciou, o zagueiro disse, sexta-feira tem mais, amanhã tem mais, a gente está esperando para saber o que o zagueiro vai dizer, a gente vai comentar que zagueiro que é esse. Bom, vamos apresentar os nossos comentaristas de hoje, nessa sexta-feira da paixão, feriada em Belo Horizonte, você em casa, eu espero assim, que você esteja em casa com aqueles que você já convive diariamente, não exagerando, não tumultuando, não aglomerando, Lucas Borges, prazer estar com a gente aqui mais uma vez, nessa sexta-feira da paixão, um abraço para você. Um abraço, Paulinho, André, a todos que nos acompanham, satisfação participar mais uma vez, nessa pós-rodada, pós-retomada de Campeonato Mineiro, jogos interessantes, a gente vê time do interior demonstrando força, especialmente a Caldense, os da capital dando uma titubeada, um resultado muito inesperado, essa questão da Caldense, cruzeiro preocupante, a América mantendo a sua atuada também, então tem muita coisa boa para a gente conversar e analisar nesse programa hoje. André Cristino, hoje de casa, ele está se preparando aí para permanecer em casa alguns dias, para descansar, vai tirar férias, aí participando com a gente aqui, vai tirar férias também do abrindo o jogo, né, André Cristino? Que coisa, hein? Um abraço. Um abraço, Paulo, boa tarde para você, para o Lucas, para todos ligados. De férias também, né? Tem mais de ano aí, trabalhando direto, é bom dar uma relaxada, dar uma descansada também, até para a cabeça voltar para o lugar. É isso aí, está certo, isso aí com certeza vai dar uma descansada hoje, então ele participa depois nos próximos, nas próximas duas semanas, né André? São 15 dias, como é que é? É, eu fico, são 15 dias. 15 dias. Se eu não quero exato, não está anotado lá de cabeça, eu estou de férias para a cabeça guardar essas coisas. Não, não precisa guardar isso também, não. Nos próximos dias, se você não vê-lo aqui, é por isso. Ele estará de férias, tranquilizando aí a todos que acompanham e gostam, principalmente dos palpites da Andréa Cristina, que são infalíveis. Hashtag, só que não. Então a turma vai ficar com saudade dos palpites da Andréa Cristina, a turma que aposta aí nessas loterias, né? A turma que gosta de falar assim, poxa, eu vou ver o que o André vai falar lá, porque eu preciso saber para apostar, porque eu quero falar, eu ponho o contrário aqui na aposta aqui, eu ganho, eu levo mesmo. No Atlético, quarta-feira, você deu bem. Exatamente. Exatamente. Você apostou na veterana? Não, eu falei, o Passado tinha a obrigação de ganhar lá. Tomou. Muito bem, Andréa Cristina. Vamos tocar o barco aqui, então, nesse primeiro bloco do Abrir do Jogo. Olha só, vamos trazer a enquete de hoje, não poderia ser diferente, pelo fato da manifestação maciça do torcedor celeste nas redes sociais, né? E a preocupação, a gente já fala aqui há algum tempo, né? Em relação a essa preocupação do torcedor, e que ela, na minha opinião, é correta, porque o Cruzeiro não vem jogando bem. Olha, eu não gosto de ficar pegando o pé, não, mas o Felipe Conceição, ele vem cometendo equívocos. Um deles, na minha opinião, é afirmar a toda rodada que o Cruzeiro vem evoluindo e vem melhorando. Felipe, o Cruzeiro está horrível. Está péssimo o time do Cruzeiro, péssimo. Eu não sei se o problema é o esquema, se o problema são os jogadores que são fracos tecnicamente, mas, mas, o Cruzeiro está péssimo. Isso é uma realidade, não tem como ficar escondendo, né? E, mais uma vez, ficar fora, não acabou o campeonato, não, eu sei disso, mas ficar fora da primeira fase, dos quatro primeiros do campeonato, pro Cruzeiro, é sinal mais do que de alerta ligado. Ano passado, a gente viu o que deu. Então, a preocupação é essa, e a gente pergunta o seguinte, de quem que é a culpa nesse momento, né? Da situação que o Cruzeiro vive? Ah, são só seis rodadas, o cara chegou agora, vocês falam em manter o trabalho, vocês falam em ter paciência? Sim, a gente fala isso mesmo, mas, nem que seja mínima, mínima, tem que ter uma evolução, gente, tem que ter uma evolução. E o Cruzeiro, do jogo do Uberlândia, pro jogo do Tom Ben, só piorou, e teve dez dias pra treinar e piorou, o time tá péssimo. Então, eu quero saber de quem que é a culpa. Meu caro Lucas, nesse momento, não é querer pegar um pra Cristo, não, e pronto, mas, é do técnico, é dos jogadores, é da direção, ou as três anteriores? Eu devia essa culpa, Paulinho, ter a diretoria pela montagem do elenco e pelos intermináveis problemas extra-campo, que você bem citou na abertura do programa, e também da comissão técnica, que a gente não pode isentar. Apesar de ser um início de trabalho, essa montagem do elenco também tem dedo do Felipe Conceição, a gente não sabe até que ponto os desejos dele foram atendidos, o clube conseguiu trazer os jogadores que ele queria trazer, mas é muito preocupante esse início de trabalho do Cruzeiro, a gente só esperava um time voando, um time pronto nesse estágio da temporada, mas realmente a gente vê um futebol muito pobre, pouca variação, pouca efetividade, e eu concordo quando você diz que esse discurso de evolução nas coletivas é muito ruim, não é transparente com o torcedor que tá vendo os jogos, principalmente o torcedor que vem machucado por temporadas muito ruins, especialmente ano passado. E o torcedor não é bobo, né Paulinho? O torcedor tá vendo o time dentro de campo, viu que o time apresentou na Série B ano passado, esperava uma evolução real esse ano e não vem acontecendo. Então, acredito que por incompetência, nesse momento da diretoria e da própria comissão técnica, não acho que tem que encerrar o trabalho agora também não, mas é hora da diretoria, do diretor de futebol, do André Mazzucco, chegar, intervir, cobrar, porque considero que, claro, que o principal objetivo do ano do Cruzeiro, da temporada, é o retorno à Série A, mas seria muito, mas muito ruim mesmo ficar de fora mais uma vez a semifinal do Campeonato Mineiro. É, eu não lembro nem quando isso aconteceu, acho que nunca. Sinceramente, não lembro. Na era moderna? É. Com certeza não. Eu não lembro, mas pra te falar a verdade, assim, minha memória não é das melhores não, mas eu não lembro nem quando o Cruzeiro ficou fora dos quatro, como foi ano passado, uma vez. Não lembro. E duas vezes, pois é, e duas vezes seguidas, aí que eu não lembro mesmo, eu não sei se isso aconteceu, nem sei quando foi que aconteceu isso. Ô André Cristino, e você aí, vai de quê? Vai das três, vai de uma, das três, como é que você vai aí? Eu vou ao contrário do Lucas. Pra mim, nesse momento, a culpa é dos jogadores, porque a gente tem que ser coerente, né? Elogiou as contratações que foram feitas no começo da temporada, então não tem como a gente querer culpar a diretoria nesse momento. O treinador chegou agora, tem tentado implementar a sua metodologia, mas pra mim, o jogo de ontem ficou nítido que os jogadores, nesse momento, a culpa tá por parte deles. Os caras conseguem acertar a passe de dois metros. Se a gente juntar um time aqui, o Hugo, o Lucas, o pessoal que passou aqui abrindo o jogo, a gente acerta mais passes do que o time do Cruzeiro ontem. Isso é inadmissível. E errar passe, né? Tô dando um exemplo do passe, mas essa questão de técnica não é o treinador que vai ensinar pro jogador, o jogador já sabe fazer isso. Isso aí é mais a parte psicológica. Eu tenho sentido o Cruzeiro muito fraco psicologicamente. Tá naquela ânsia de ter que fazer o gol, de vencer, e acaba errando coisas básicas do futebol. Se acertar essas coisas básicas, aí aquela ânsia que ele espera vai acontecer. Se acertar passe, se tiver tranquilidade, acertar ali naquele perto da grande área, não vê o gol pequeno, vê o gol do tamanho que realmente é, que é grande pra caramba, aí o Cruzeiro vai começar a fazer gol, vai tirar esse peso das costas e vai conseguir resultados. Mas enquanto os jogadores não botarem na cabeça deles, que não tem que carregar o mundo nas costas, que tem que fazer o básico, tem que acertar passe, tem que acertar fute, tem que ter visão de jogo. O que são os jogadores que podem fazer? O treinador, em alguns momentos que teve um sobe-som, né, naquela parada técnica, dá pra ver que o Felipe Conceição, ele instrui os jogadores, já tem variações, fala, joga dessa forma por aqui que vai abrir o espaço e vai subir. O Barbosa vai entrar livre aqui, o Márcio vai entrar livre, o problema é que os jogadores não conseguem executar. A culpa, pra mim, nesse momento, é dos jogadores. Muito bem, e pra você? Vai lá no nosso Twitter, abrindo o jogo TVH, arroba abrindo o jogo TVH, e dê a sua opinião, a enquete está lá desde de manhã, a gente colocou lá pra você, e também participe, mande sua mensagem, pode ser aqui pelo chat do YouTube, pode ser também pelo nosso Instagram, que é o arroba abrindo o jogo TVH, você participa aqui conosco neste feriadão de sexta-feira da paixão no programa de hoje, tá bom? A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho, vamos trazer aqui, que todo mundo gosta de ver, gols, também melhores momentos, hein? Vamos falar aqui do jogo do Cruzeiro, esse que a gente começou a pincelar aqui por causa da enquete, daqui a pouquinho tem os melhores momentos e o pênalti que o Fábio pegou, mas o Paulinho Dias também recuou a bola pro Fábio, hein? Que coisa! A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau!